Olá, a deputada Cláudia Cotinho solicitou com meia de indicação a implantação de um polo de apoio presencial da UEMA no município de Matões. O pedido foi encaminhado ao governador Carlos Brandão e ao reitor da instituição, professor Walter Canales Santa Ana. E o deputado Ricardo Rios solicitou ao governador do estado que realiza a implantação de unidades do Viva Procon nos municípios de Bom Jesus das Selvas, Icatu, Turiaçu e Vitória do Mearim. Por meio de indicações, o deputado encaminhou expediente ao governador do estado, Carlos Brandão, e a presidente do Procon, Karen Barros. Outras notícias em nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Até o próximo.